Olá pessoal, bem-vindos a mais um vídeo. Hoje trago-vos os meus favoritos de julho e espero que gostem. Então, vamos começar com cuidados de pele. E eu só tenho uma coisinha para vos mostrar, que é este protetor que eu uso só para a cara, que é da Lancaster e é 50+. Eu antes estava a usar um da Avene, só que ele acabou e então a minha mãe comprou-me este. Este tem um bocadinho de couro e eu ainda pensei que não ia gostar nada dele, só que eu todos os dias mesmo, eu uso protetor solar na cara e eu não posso mesmo dispensar, até porque eu já tive montes de problemas com a minha pele e então eu prefiro arriscar não usar. E então eu tenho usado este, só que ele já está mesmo a acabar também, como eu uso todos os dias é normal. E eu gostei muito dele porque a cor, eu até estou a usar agora, eu acho que a cor difunde-se muito bem na pele, eu já estive a usar um da Avene que eu não tinha gostado mesmo, nada, porque ele deixava-me uma cor muito estranha na cara. Só que este tipo, eu estou mesmo a gostar. Acho que é isso que tenho para vos dizer dele, porque ele é mesmo muito bom. Não sei quanto é que custou, porque a minha mãe é que comprou, só se vocês estiverem à procura de um. Acho que este é uma busca. Depois vamos passar para os variados, que são coisas assim um bocado random. Então vou começar por estes fones que vocês já viram no meu haul. Eu estou a gostar imenso deles, a sério, eles são mesmo ótimos. Eu queria uns fones sem fio, porque no ginásio é mal ter fones com fio. E entram também na rua e assim, olha, eles são um jeito também para editar e eles ligam-se aqui no ON, não é? E depois, pronto, mudam-se. E depois eles têm aqui as cenas de aumentar o som e isso. E a sério, eu adoro os meus, porque o som é mesmo muito bom e a sério, eu estou a adorá-los. E eles, a sério, eu aproveitei os meus, porque eles custavam 40 euros e eu consigo comprar por 20, o que eu achei que foi um desconto mesmo. Foi o melhor achado da minha vida. Depois vamos passar para esta bolsinha. Sim, não é a bolsa em si, é o que está dentro da bolsa. Então, dentro da bolsa eu tenho estas pelinhas de aço, que andava a procurar já há imenso tempo. Eu comprei-as no espaço de casa, eu gosto de deixar tipo aqui ou aqui uma foto, que é para vocês saberem mais ou menos como é que é, se quiserem comprar. Já estava a procurar estas pelinhas já há imenso tempo e não encontrava assim umas que eu quisesse mesmo comprar, porque eu queria assim e também queria assim. E depois, estava a ver a história da Daniela Pires e ela tinha metido a foto e a dizer que havia no espaço de casa e foi só 1,95 euro, então eu comprei. Apesar de ter vindo em plástico, eu achei que era uma boa compra, porque vem com isto, vem com duas pelinhas assim e duas pelinhas assim. E depois também vi lá um pé que era só com estas, assim, vinha papel. Só que eu queria mesmo assim, então... E já estou a usar aqui para beber a minha água, porque como estou com baton, não vou estar a ver assim diretamente do copo. Eu guardo nesta bolsa, quando vou sair e assim levo, mas nem sempre levo na bolsa, mas agora aqui em casa guardo aqui. Super útil para dizer não às pelinhas de plástico. Vamos passar para séries e eu vou já falar de lá Casa de Papel, porque saiu este mês a terceira temporada. E a sério, eu adoro a terceira temporada, acho que é, tipo, uma das melhores. Sério, aquilo é mesmo intenso que eu... Eu, nas séries, eu me envolvo muito e eu tento só, tipo, vá, vá, tipo, faz isso, não sei o que é que vou fazer, tipo, pensas sempre que eu não vou conseguir dar a volta, mas depois eles dão a volta ao que aconteceu e eu nem me digo, what the fuck, mas agora também vão a ver o que é que vai acontecer na quarta temporada, porque aquilo acabou assim de uma maneira mesmo... Mas, já, eu gostei imenso da terceira temporada e pronto. Também vamos falar sobre Stranger Things, que saiu também, acho que foi a terceira temporada, já, e eu adorei também imenso, foi mesmo muito fixe, gostei mesmo da terceira temporada. Eu gostei de todas, mas acho que esta foi, assim, um pouco mais especial e muito triste. Mas, agora vamos falar sobre uma terceira série, que é Chilling Adventures of Sabrina. E, a sério, eu já tinha começado a ver esta série que ela saiu, só que eu não tinha gostado nada, eu tinha visto, tipo, aí, tipo, três episódios e não me tinha chamado nada a atenção. Só que depois, o meu amigo Diogo, ele começou a ver também outra vez e depois eu lhe disse, tipo, e nesses sérios eu tenho de me ver a sério porque isto está brutal, não sei o quê, e eu, ah pá, mas já tinha começado a ver e eu não tinha gostado de ele, mas a sério depois para a frente fica mesmo fixe. Então, pronto, eu não tinha já séries assim para ver e então pensei, ok, vou dar mais uma oportunidade. E eu comecei a ver e a sério, eu adorei, adorei mesmo aquela série, está mesmo brutal, tipo, aquilo é sobre a Sabrina, que ela é meio bruxa, mas vocês já devem conhecer a história, mais ou menos porque havia uma série e é um pouco, assim, sombria e isso, mas, olha, a sério, aquilo é mesmo que é fixe. E eu só quero sair a terceira temporada e ainda sei quando é que vai sair, mas, a sério, é mesmo uma das melhores séries que eu já vi. Por isso, dei uma oportunidade, porque é mesmo muito fixe. Vamos passar para podcasts, porque podcasts já existem há imenso tempo, só que eu nunca tinha começado a ver, porque, sei lá, nunca tinha chamada a atenção. Só que o Miguel Luz, ele lançou a janela aberta. E eu comecei a ouvir e achei, tipo, um conceito mesmo muito fixe, porque estamos só a ouvir a pessoa a falar e eu adoro isso, porque às vezes eu meto só um vídeo no YouTube a dar e começo a fazer as minhas coisas. E só que, às vezes, os vídeos no YouTube precisam, precisas mesmo de ver a imagem, porque senão não percebes o que é que a pessoa está a falar. E o podcast, não. Tu, simplesmente, estás a ouvir. E, então, achei isso um conceito mesmo muito fixe. E, então, é muito útil para quando estou aqui em casa e quero ouvir alguma coisa. Ou então, tipo, no ginásio, a sério, no ginásio eu ouço imenso podcasts, porque, às vezes, aborrece um bocado a ouvir música. E, então, tipo, no podcast, estou mesmo, tipo, ali, a ouvir a pessoa a falar de um assunto e assim. Olha, é mesmo muito fixe. E, então, os podcasts que eu tenho para vos falar, que são os que eu mais uso, então, é o Janela Aberta, como vocês já sabem, também já fiz um vídeo a responder ao episódio de Porquê Beber. E o segundo é Qualquer Dia é Muito Tempo, que é da Bárbara Cardoso. Vocês já sabem que eu adoro. E, então, o podcast também não iria ser exceção, até porque ela já fazia uns vídeos em que era, tipo, morning talks e aquilo era mesmo muito fixe, porque eu gostava mesmo bem de ouvir aquilo. E ela não tinha logo de manhã. Eu ouvia, tipo, às vezes, quando estava, assim, na escola ou em casa. Então, eu gostava imenso disso. E ela agora lançou o podcast e ela fala de temas super interessantes, sério, muito deep às vezes. E, sério, gosto mesmo muito. Só que o problema é que, como ela vai lançando, tipo, semana e semana, eu vou ouvindo logo quando ela lança e depois não tenho, tipo, mais para ouvir. Então, isso é um bocado mau porque ela ter lançado, assim, já há tão pouco tempo. E o Miguel Luz também. Uma coisa. O próximo é Ask.tm, que é do Pedro Teixeira da Mota, que ele é um comediante. E, sério, eu gosto imenso do podcast dele porque tem imensos episódios. Eu já tenho 200 e tal episódios. E, então, eu consigo ouvir muitos. Eu, às vezes, rio imenso com o que ele diz. Também, sério, eu falo sobre vários temas. Não fica Ask.tm. Ele está a responder a perguntas. E também fala sobre outras coisas. E as perguntas são sempre muito diferentes. Então, eu gosto imenso destes três podcasts. Tipo, já ouvi mais algumas, mas estes são, assim, os meus favoritos. Vamos passar para momentos. Então, tenho só que falar sobre dois. Houve mais coisas neste mês que eu gostei. só que estas foram, assim, mais realçadas. Então, a primeira é que eu conheci a Angie. Então, ela fez um Meet & Greet aqui no Algarve, no Fórum Algarve. E eu fui. E, sério, eu fiquei imenso tempo na fila. A fila estava enorme para a conhecer, né? E, opa, a sério, eu conhecia. Ela é super fofa. Primeiro, ela esteve a falar, assim, um bocado. E nós estávamos, assim, à frente dela. E ela estava a falar. E ela, tipo, era bem genuína como é nos vídeos. Então, já, gostei bem da interação dela com o público. E depois tivemos a fazer algumas perguntas. E depois ela, assim, ah, quem quiser tirar foto, vai fazendo já uma fila. Olha, toda a gente a correr para a fila. E a fila, olha, era enorme. E eu fiquei lá, tipo, aí, duas horas na fila. Mas, pronto, valeu a pena. Só que, pronto, como estava muita gente, não deu bem para falar muito. Porque também não queria estar, tipo, a perder ali de boa tempo. E depois ainda estavam pessoas na fila e ela, sério, ela ficou lá de boa tempo. Mas, também, eu achei um bocado mal ter feito o evento, tipo, seis e meia. Deviam ter feito, sei lá, a quatro horas. Ou assim, porque achei um bocado tarde para tanta gente. E, então, depois fui ao pé dela, tipo, disse olá, não sei o quê. Só que não deu bem para falar e nem sei. Parece que, tipo, aquele momento foi tão choque que eu, tipo, meio que não me lembro de como é que aconteceu. É super estranho. Mas, não falei assim muito. Mas, pronto, foi fixe ter estado com ela. E depois, a segunda, é que eu também conheci a Catarina Filipe, porque ela fez um meet and greet para a FNAC apresentar o livro dela. E foi dia 19. E foi, acho que, às sete e meia. Já, eu cheguei um bocadinho atrasada, só que já não consegui ouvir falar, só ouvir o João Sousa. Também gostei imenso de eu conhecer. Foi triste. É, tipo, não ter ido quase ninguém ao meet and greet. Foi, tipo, o quê? Umas 20 pessoas. E apesar do que a FNAC ia estar cheia e não teve. Mas, tipo, assim, também foi diferente da Angie, porque da Angie não deu mesmo para falar. Porque era mesmo muita gente. Então, tinha de estar sempre, tipo, olá, na foto e por dia. E com a Catarina não, tipo, deu para ter uma conversa. E eu até tenho um vídeo para vos mostrar, o que ela fez aqui para vos mostrar no canal. E, a sério, eu passei uma vergonha, porque, a sério, eu vou meter agora ao vídeo e vocês vão ver o que é que acontece. Olá, malta do canal. Vocês se inscrevam. Estou a subscrever também o meu canal e compro-me. A Catarina é uma fofa. Vou meter a matar. Ai, desculpa. Incrível, tem que ter o melhor momento em vídeo. Sim, olhem-te. Ouça mais. Bom, bem. É isso, eu vou inscrevê-la e tudo. Obrigada. Pois. Já, eu bati com o livro na cara da Catarina. Pois. A sério. Mas até deu para falar bem com ela. Depois tirámos a foto. Foi super fixe. E só que fiquei um pouco triste por ela. Por ela não ter vindo muita gente. É muito querida. E pronto. Né? Um momento inédito gravado de eu ter batido com o livro na cara da Catarina. E são estes os meus favoritos do mês. Espero que vocês tenham gostado. E até um próximo vídeo. Beijinhos. Tchau. 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 O que é isso?